O tempo foi passando, a vida foi batendo O mundo foi girando e os moleques foi vencendo Nas antigas passei veneno, sei quem fechou comigo É vivendo e aprendendo nos dedos contra os amigos A coroa tinha razão, poucos estão contigo Parceiro pega a visão, Deus é teu melhor amigo Sei quem bebeu da minha água, sei quem vai beber do vinho Poucos querem seu progresso, a maioria é perreco A favela venceu, os humilhados foram exaltados O moleque não se rendeu, os cria tão mudando Eu tô no meu progresso, nem vem com o seu perreco Tô correndo dessas fitas, nem vem cortar minha briga Se tá três, tá bom, partimo pra favela O kit tá montado no pião com ela Naquilo, pés, a cabeça, ouro no pulso e pescoço Chave da mansão no bolso, chave da anjo e no outro O tempo foi passando A vida foi batendo, o mundo foi girando E os moleque vencendo O tempo foi passando A vida foi batendo, o mundo foi girando E os moleque vencendo Nas antigas passei vermelha A vida foi batendo, o mundo foi girando E os moleque vencendo Nas antigas passei veneno Sei quem fechou comigo É vivendo e aprendendo nos dedeus Contra os amigos A coroa tinha razão Poucos estão contigo Parceiro, pega a visão Deus é teu melhor amigo Sei quem bebeu da minha água Sei quem vai beber do vinho Poucos querem seu progresso A maioria é perreco A favela venceu, os humilhados foram exaltados O moleque não se rendeu, os cria tão mudando Eu tô no meu progresso, nem vem com o seu perreco Tô correndo dessas fitas, nem vem cortar minha briga Se tá três, tá bom, partimos pra favela O kit tá montado no pião com ela Nike dos pés, a cabeça, ouro no pulso e pescoço Chave da mansão no bolso, chave da anjo e no outro O tempo foi passando A vida foi batendo O mundo foi girante Os moleque vencendo O tempo foi passando A vida foi batendo O mundo foi girante Os moleque vencendo DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas A vida foi abençoo Virgатcription E somente